Fala aí, pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos à nossa aula semanal de radiologia musquelética, área nobre da radiologia. E nessa semana nós vamos fazer uma revisão de artrite reumatóide, uma doença que é extremamente importante para o reumatologista e, consequentemente, para nós, radiologistas. Então, essa aula eu quero discutir com vocês uma breve introdução sobre a doença e aí falar três casos bastante emblemáticos de artrite reumatóide e, a partir desses casos, eu quero aprender bastante, quero que a gente possa revisar conceitos muito importantes de artrite reumatóide, especificamente nos métodos de imagem, junto com vocês. No final, eu vou fazer um breve resuminho como a gente sempre está acostumado a fazer. Pessoal, artrite reumatóide é uma doença sistêmica crônica de etiologia multifatorial que acomete predominantemente o tecido sinovial, ou seja, a princípio, artrite reumatóide é uma doença da sinóvia, tá, pessoal? Ela é uma doença multifatorial, mas os principais fatores envolvidos aí são danos autoimunes que acontecem em indivíduos que são geneticamente suscetíveis, tá bom? Ela tem uma prevalência, pessoal, estimada em cerca de meio a um por cento da população mundial, com um bom predomínio aí em mulheres, acometendo cerca de duas a três vezes mais mulheres do que homens. O diagnóstico precoce, pessoal, e a introdução recente aí nos últimos anos, nos últimos anos não, nas últimas décadas, né, de terapias de alta eficácia conhecidas aí na literatura radiológica como drogas modificadoras da doença, ou cuja principal classe que representa essas drogas são os imunos biológicos, elas modificaram completamente o aspecto da doença, principalmente nos métodos de imagem, elas modificaram a evolução da doença e consequentemente a aparência radiológica da artrite reumatóide. Então, pessoal, os métodos de imagem, eles são utilizados basicamente para duas funções. A primeira delas é fazer o diagnóstico precoce da doença e hoje o reumatologista, ele quer fazer o diagnóstico precoce, né, e o diagnóstico precoce da artrite reumatóide, ele é feito através da pesquisa de sinovite. Então, ele vai te solicitar um exame, usualmente, o que ele mais solicita é um ultrassom de articulações com o intuito de pesquisar sinovite. Essa pesquisa pode ser feita também com a ressonância magnética, mas é um exame um pouco mais complexo, envolve a injeção de meio de contraste, então, geralmente, os reumatologistas preferem começar a investigação de artrite reumatóide com um ultrassom Doppler de articulações, usualmente punhos e mãos. Além disso, pessoal, os métodos de imagem e principalmente o raio-x, ele vai servir também para avaliar e documentar a destruição óssea articular, caso a doença não esteja tendo um bom controle, ou seja, uma doença muito antiga, e também para servir como um exame de baseline. Então, geralmente, o reumatologista vai pedir logo no começo ao diagnóstico um raio-x para saber, principalmente das mãos, para saber como era aquele paciente no começo da doença ao diagnóstico. A gente tem que lembrar, pessoal, que hoje a gente tem esse conceito muito bem definido. O raio-x, ele tem baixa sensibilidade para detectar alterações precoces, que são basicamente a sinovite que eu falei, que eu acabei de falar aqui. Então, pessoal, o raio-x, ele não vai ser o exame de escolha inicial. Quem vai ser? Vai ser o ultrassom Doppler, como a gente acabou de falar. Ah, então o raio-x tem pouca utilidade no contexto de artrite reumatóide? Não, calma lá, não é isso que eu estou dizendo. O raio-x, ele ainda serve muito, mas muito, para fazer diagnóstico diferencial. Então, diante de uma suspeita de artrite reumatóide, com uma radiografia de mãos, a gente pode mudar a nossa hipótese diagnóstica, vendo outras alterações que caracterizariam outras doenças, por exemplo, artrite psoriásica, ou condrocalcinose, artrite lúpica. Então, isso o raio-x vai ajudar a gente também no diagnóstico diferencial. Além disso, por ser um método amplamente disponível e de baixo custo, ele vai ajudar a gente, ou vai ajudar o reumatologista a fazer o controle, a monitorização da doença. E, além disso, o raio-x é extremamente útil naqueles pacientes com doença muito avançada, com bastante sequela, para planejar eventual tratamento cirúrgico e corretivo de deformidades. Então, pessoal, quando a gente fala em diagnóstico precoce, como eu falei anteriormente, o diagnóstico precoce vai ser focado na pesquisa de Sinovite. E essa pesquisa vai ser feita, na maior parte das vezes, o exame de eleição que o reumatologista vai pedir para a gente primeiro, vai ser o ultrassondoppler, eles chamam de power doper. E o power doper, pessoal, pode ser feito de qualquer articulação que o reumatologista tenha suspeita de acometimento, mas usualmente, para artrite reumatoide, é feito nos punhos e nas mãos. E o achado típico, pessoal, vai ser isso aqui, espessamento, aqui está um recesso articular de uma metacarpo-falangiana, em que a gente vê nitidamente espessamento sinovial, um pouco de derrame articular, e ao inquérito doper, isso aqui é um doper de amplitude, ou também conhecido como power doper, ao inquérito doper, essa sinóvia capta, essa sinóvia mostra hipervascularização, o que sugere para a gente e para o reumatologista a presença de Sinovite em atividade, que é o achado precoce da artrite reumatoide. Aqui, outros exemplos em articulações aqui no recesso dorsal, dos punhos direito e esquerdo do mesmo paciente, mostrando uma doença, uma Sinovite em atividade, acometendo punhos e metacarpo-falangianas. Então, esse é o jeito de dar diagnóstico precoce de artrite reumatoide, e a gente tem que, e o reumatologista gosta de fazer diagnóstico nessa fase aqui. Lembrando que essa fase de doença, pessoal, ela é invisível ao raio-x, tá? O raio-x não vai captar isso. Mal é mal, ele vai ver edema de partes moles, mas não dá para confiar nisso para fazer o diagnóstico. É ultrassonografia ou ressonância com contraste que vai ser utilizado na pesquisa de Sinovite. Existe aí, pessoal, uma classificação extremamente útil de ser utilizada nos nossos laudos. Eu não vou entrar em detalhes aqui nela para a aula não ficar muito extensa, mas eu vou deixar o link dessa referência na descrição dessa aula aqui para que vocês possam ler esse artigo com mais calma e basicamente estudar essa figura aqui com mais calma e soltar a partir disso, tentar padronizar os laudos de articulação aí que vocês venham, do Doppler de articulação que vocês venham a fazer a partir de agora, tá? E aqui, pessoal, um exemplo de pesquisa de Sinovite à ressonância magnética, lembrando que aqui é fundamental a injeção do meio de contraste. Então, vejam que aqui eu tenho uma aquisição coronal da mão de um paciente ponderado em T1 e aqui ponderado em T2 com FET7, ou seja, uma sequência sensível a líquido. Veja a Sinovite extremamente importante, com bastante edema, com osteite, com envolvimento difuso do carpo e da metacarpofalangeana aqui, pelo menos do segundo e do terceiro dedos. E quando eu faço, ou quando foi feita a injeção do meio de contraste nesse paciente, mostrando aí que sim, se trata de uma Sinovite erosiva, que é exatamente o que a gente quer fazer o diagnóstico para iniciar o tratamento desse paciente o mais precoce possível, tá? Feita essa breve revisão, pessoal, eu vou passar três casos extremamente emblemáticos de artrite reumatóide para a gente aprender com eles, tá? O primeiro caso, pessoal, é um caso de uma paciente do sexo feminino de 40 anos que tinha dor em mãos e punhos de ritmo inflamatório há cerca de quatro semanas. Foi feito o diagnóstico de artrite reumatóide há uma semana por um reumatologista com marcadores de sangue, né? Fator reumatóide positivo e anti-CCP positivo. E aí foi solicitado, então, ultrassom do óper de punhos e mãos que mostrou uma discreta Sinovite em atividade nas radiocarpais. Além disso, como eu disse lá, o reumatologista optou por fazer um raio-x de baseline, o primeiro raio-x dessa paciente, para ele saber, olha, essa paciente saiu disso. Caso eu não consiga ter um bom controle da doença, esse era o baseline dela, né? Então, foi solicitado um raio-x baseline, que era esse que eu mostro aqui, assim. E ele solicitou esse raio-x antes de iniciar o tratamento da paciente, né? Então, famoso aí, baseline. Então, pessoal, esse é o raio-x dessa paciente que eu mostro aí para vocês. Vejam lá, uma incidência de punhos e mãos em PA e oblíquas, né? Lembrando que punho e mãos são feitos em PA, né? PA e oblíquas, né? E aí, pessoal, o raio-x dessa paciente, ele é normal, né? A gente não tem achados típicos de artrite reumatóide, ou seja, eu não tenho aumento de volume de partes moles periarticulares, eu não tenho redução da textura óssea periarticular, conhecida aí como osteopenia periarticular, eu não tenho erosões marginais e ou periarticulares e eu não tenho nenhuma instabilidade articular significativa, eu não tenho subluxações. Portanto, aí, pessoal, um raio-x normal ou negativo, como demonstrado aí no esqueminha no centro da tela. Essa paciente, pessoal, com esse panorama que a gente discutiu até agora, é o ideal do ideal dos mundos, né? É o que o reumatologista quer pegar. É um paciente que tem a raio-x normal, em que ele fez o diagnóstico da doença através de testes sorológicos e sinovite positiva, com doper positivo, tá? O ultrassom, ele ainda tem a capacidade de detectar erosões ósseas em uma fase muito mais precoce que o raio-x. Então, pessoal, o caso 1, ele demonstra para a gente o cenário ideal que o reumatologista gosta de trabalhar e instituir o tratamento nesses pacientes, eles, usualmente, vão muito bem com remissão dos sintomas álgicos e ausência de... sem surgimento de manifestações osteoarticulares significativas, aquelas bem típicas de artrite reumatória. Passando aí, pessoal, para o segundo caso, o segundo caso emblemático aí para a gente aprender com ele, esse caso já é também o caso de uma senhora de 53 anos, com diagnóstico de artrite reumatóide já há 3 anos, com fator reumatóide e anti-CCP positivo. Essa senhora, ela já vinha em uso de 3 drogas antirreumáticas aí, né? Um corticóide, um metrexate e certo lisumabe. E ela vinha tendo um controle insatisfatório da sintomatologia álgica, ou seja, remanescia com dor em mãos e punhos. Diante disso, o reumatologista solicitou uma ultrassonografia que também mostrou sinovite em atividade nas metacarpofalangianas e, com isso, o reumatologista pediu também um raio-x de controle. E o raio-x de controle é esse que eu apresento aqui para vocês, pessoal. Esse raio-x já é um raio-x mais importante do ponto de vista de achados. Aqui eu mostro primeiro a incidência em PA. E nela chama atenção, ou deveria chamar atenção da gente, as metacarpofalangianas aí do segundo e terceiro dedos bilateralmente, que era onde a paciente referia a maior dor. E deve chamar atenção para a gente o quê? A presença de erosões, pessoal. Vejam erosões, essas deformidades marginais, característicamente marginais. E quando a gente vê a incidência em oblíqua, a gente vê que, além das erosões, há uma nítida instabilidade articular, uma nítida subluxação, muito melhor vista nas metacarpofalangianas do segundo dedo, demonstrando já se tratar de uma doença mais avançada, possivelmente com um panos, que é o termo cravado e clássico na literatura, para falar de hipertrofia sinovial. Então, portanto, um panos aqui deve estar bastante importante, gerando erosões marginais e essas instabilidades articulares. Com isso, veja aqui em zoom, pessoal, há essas achadas que a gente falou até agora, associadas ainda a sinais de aumento de volume de partes moles periarticulares, principalmente junto daquelas articulações que eram mais acometidas, que a paciente referia a mais dor. Com isso, pessoal, a gente tem aí, nesse caso, uma paciente que tem esse panorama aí. Ela tem aumento de volume de partes moles periarticulares, osteopenia periarticular, veja que há uma certa redução da textura óssea junto daquelas articulações acometidas, e, além disso, a presença de erosões marginais, aqui muito bem demonstradas na figurinha esquemática, além de instabilidades, pessoal, subluxações que são extremamente típicas de artrite reumatóide. Esse caso 2, pessoal, ele representa um meio termo aí, uma doença que tem um controle insatisfatório, mas ainda não é aquela doença extremamente avançada que a gente vai ver ela logo em seguida aí. Estou dando um spoiler do caso 3. É uma doença com controle insatisfatório que tem alterações radiográficas típicas de artrite reumatóide, alterações que são praticamente típicas aí da doença reumática, envolvendo metacarpofalangianas com erosões marginais e essas subluxações aí, além de osteopenia periarticular. Vamos passar, pessoal, para o terceiro caso, dos três aí que eu selecionei, que é uma paciente, é uma senhora já de 67 anos também, do sexo feminino, né, que tem diagnóstico de artrite reumatóide, pessoal, de longa data, né, de longa data, 40 anos. Essa com fator reumatóide negativo, vejam que interessante, fator reumatóide negativo, mas o anti-CCP positivo, que é o mais específico aí para artrite reumatóide, e atualmente em uso aí de quatro classes, de quatro drogas diferentes para tratamento, e mesmo assim, só que ela fazia um tratamento irregular, ela não era uma paciente muito aderente ao tratamento, e já tinha sido tentado múltiplos esquemas prévios, é aquela paciente que já teve vários médicos ao longo da vida, com vários esquemas diferentes, e nunca teve uma boa remissão da doença, uma vez que ela não era muito aderente, ela não fazia parte dela de fazer o tratamento conforme prescrito, né. E como no momento atual, sem controle efetivo, né, dos sintomas álgicos, e aí o reumatologista solicitou um novo raio-x para saber como estava a situação osteoarticular daquela paciente, para pensar em modificação de tratamento ou ajuste de doses. E o raio-x de controle, pessoal, dessa paciente, era esse aqui. Esse é o raio-x mais típico possível que a gente pode ter de artrite reumatóide, porém, atualmente, a gente vai ver, né, felizmente, cada vez menos isso aqui, né, porque, como você viu, existe um perfil de paciente aí, usualmente são aqueles pacientes com doença muito antiga, em que a gente não tinha, naquela época lá, 40, 50 anos atrás, a gente não tinha tantas opções terapêuticas, e não tinha essas drogas extremamente modernas que a gente tem hoje em dia, que conseguem modificar o curso natural da doença, e evitar que o paciente evolua para esse grau de deformidade, né. Então, aqui a incidência em PA, né, mostrando envolvimento proximal do carpo, radiocarpal, erosão dos processos estiloides da UNA, associado aí ao envolvimento das metacarpofalangianas, com bastante subluxação, erosões, deformidades muito importantes aí, e um envolvimento que vai até ali, principalmente, interfalangianas proximais. Lembrando, pessoal, que o paciente que tem artrite reumatóide, ele não está excluído da possibilidade de ter sobreposição com doença articular degenerativa, que é o mais provável, né, o mais típico com esse aspecto de imagem aqui, para as interfalangianas distais, a gente deve pensar em doença articular degenerativa, osteoartrose, né, já que a gente sabe que a artrite reumatóide costuma poupar interfalangianas distais, e percebam que é completamente diferente o aspecto de acometimento das interfalangianas proximais, das metacarpofalangianas versus das interfalangianas distais, em que a gente tem osteófitos marginais proeminentes, e não tantas erosões marginais, apesar de que aqui há uma subluxação, né, o que também pode acontecer na doença articular degenerativa. Tipicamente, a artrite reumatóide faz um acometimento proximal de carpos metacarpofalangianas e interfalangianas proximais, que também, característicamente, faz erosão dos processos estiloides das unas, tudo que está demonstrado aí nessa radiografia. Como eu disse aí, achados agora de doença articular degenerativa e não de artrite reumatóide nas interfalangianas distais. Aqui a incidência em perfil, né, praticamente era para ser um oblíquo, mas acaba sendo um perfil, porque o paciente tem bastante dificuldade de posicionamento dessas mãos, né, tem bastante limitação, o paciente com esse grau de deformidade. E aqui, pessoal, esquematicamente, a gente tem isso aqui, ó, né, então vejam que é uma mão com redução difusa, uma mão impunha com redução difusa da textura óssea, predominando em regiões periarticulares, né, com acometimento das radiocarpais, radionardistal, intercarpais, carpometacarpais, metacarpofalangianas e interfalangianas proximais. Isso aqui, pessoal, é o típico do típico do tipo, figura de livro de artrite reumatóide, doença avançada, né, com erosões difusas, incluindo a erosão do processo estiloide da una, e deformidades típicas aí, ó, que é lápis no copo, né, pescoço de cisne, que dá para ver melhor na incidência em oblíqua ou até no perfil, tá. E as subluxações aí, que são extremamente típicas, com desvio unar, né, desvio unar das metacarpofalangianas. Esse caso, pessoal, ele é um caso emblemático de uma doença antiga, usualmente de pacientes que fizeram o diagnóstico de doença reumatóide há muito tempo, enquanto a gente não tinha disponíveis aquelas medicações que eu acabei de falar para vocês. Além disso, esse paciente, ao longo da vida dele, ele teve um controle insatisfatório da doença, o que permitiu que ela produzisse esse grau de deformidades, né, que são essas alterações radiográficas extremamente típicas e avançadas. Pessoal, só para a gente não ficar com a impressão que a artrite reumatóide só pega mãos, não, a artrite reumatóide pega outras localizações aí do corpo, começando aí pelos pés, em que o acometimento é muito semelhante às mãos, principalmente envolvendo metatarsofalangianas, tá, bastante parecido aí com desvio lateral, né, em vez de desvio unar aqui, é desvio lateral nos pés, então pega pés de uma maneira semelhante, perceba a osteopenia, as erosões marginais, o desvio lateral aí, principalmente nas metatarsofalangianas. A artrite reumatóide pode pegar e frequentemente faz envolvimento de grandes articulações, aí uma delas é o joelho, e tem um perfil bastante típico de acometimento, em que é esse, que é uma redução difusa do espaço articular, sem esclerose subcondral e sem osteoftose marginal, associado a erosões subcondrais, como demonstradas aqui, tá, nas setas aí. Além disso, a artrite reumatóide pode pegar o quadril, é um acometimento mais raro, mas extremamente típico na literatura, aí conhecido como otopelvis, em que há essa protrusão do acetábulo para dentro da pelvis, isso é muito, muito, muito característico, não é patognomônico, mas é característico, um dos diagnósticos diferenciais disso aqui é artrite reumatóide, quando a gente vê uma pelve dessa maneira. Por último, pode pegar a coluna, especialmente a coluna cervical e especialmente a articulação C1, C2, pode ter a presença de panos aqui, na articulação C1, C2, levando ao aumento do espaço C1, C2, que se caracteriza clinicamente por instabilidade, portanto, um quadro muito importante, felizmente, cada vez menos a gente vê isso, mas não deixava de ser, inclusive, uma causa de morte em pacientes, antigamente, em que essa instabilidade aqui eventualmente poderia levar a um quadro de trauma, raque medular aí, compressão medular e morte súbita, compressão medular e ou do bulbo com morte súbita, tá? Usualmente, a gente não vê mais isso aqui hoje em dia, porque as drogas lá que a gente está falando delas até agora, elas evitam que tenha esse grau de acometimento aqui, tá? Pessoal, para a gente encerrar, leve para casa artrite reumatoide em três imagens. Então, usualmente, a gente quer fazer o diagnóstico de artrite reumatoide hoje em dia com radiografias normais, em que a gente detecta a doença pesquisando Sinovite através do Power Doper ou da ressonância. A doença com achados já típicos, aqui é o segundo caso emblemático, em que a gente tem osteopenia periarticular, erosões marginais e subluxações, e aquele aspecto mais típico impossível de doença avançada, em que a gente tem textura óssea ou redução difusa da mineralização óssea, erosões para todo lado, subluxações, acometimento de carpo, metacarpofalangianas e interfalangianas proximais. Pessoal, era isso. Espero que tenha colaborado com vocês para revisar o tema artrite reumatoide, um tema extremamente importante. E é isso aí, vamos lá, vamos trabalhar da laudo, da área nobre da radiologia, que é o músculo elétrico. Fico aqui, até a próxima. Um grande abraço a todos. Tchau! Tchau! Tchau!